Boa noite. Regina Costa dos Santos sugere plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. A cidade de Passo Fundo, infelizmente, é uma das cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul para nós mulheres. Logo, é urgente ter uma ação mais efetiva da administração municipal. Frente Parlamentar do Tradicionalismo no município indica a inclusão do ensino da cultura gaúcha no currículo escolar. A ideia é trazer aspectos do tradicionalismo durante as aulas, através de conteúdos programáticos, de maneira dinâmica, que instiguem os alunos a conhecerem e reconstruírem costumes. Vereador Cláudio Rufa Soldá pede que diagnósticos para isenção do IPTU por invalidez sejam atestados por médicos na rede pública de saúde. Eles estão exigindo, nesse ano agora, exigindo um atestado médico e psicólogo. Imagina se a pessoa vai ter que esperar pegar um atestado médico e um psicólogo, vai ter que pagar? As pessoas não têm condições de pagar, já são inválidas. A Associação Tecnoagro é criada em Passo Fundo para abordar assuntos do agronegócio e agroenergia. A associação reúne cerca de 20 empresas e entidades e terá sua estrutura localizada junto da Universidade de Passo Fundo. A vereadora Regina Costa dos Santos sugeriu ao Executivo a elaboração de um plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. Uma das razões que originaram a indicação é o alto número de casos desse tipo no município. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Passo Fundo é a quinta cidade do estado com mais número de ameaças de feminicídios em 2021. No ano passado, chegou a estar entre uma das cidades que ocupavam o segundo lugar com mais casos consumados. Devido a este cenário, a vereadora Regina Costa dos Santos sugeriu ao Executivo a elaboração de um plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa é uma discussão que a gente vem trazendo muito na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que é fruto de uma conquista das mulheres. Hoje temos quatro vereadoras na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, onde a gente vê esta necessidade de termos um avanço nesse planejamento do enfrentamento à violência contra a mulher. Vários municípios já têm este planejamento a curto, médio e longo prazo, ações que venham a fazer com que a gente venha a combater essa realidade de violência contra nós mulheres. A cidade de Passo Fundo, infelizmente, é uma das cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul para nós mulheres. Logo, é urgente ter uma ação mais efetiva da administração municipal, e todos os agentes que envolvem esse tema, no combate à violência contra a mulher. Mas para conseguirmos diminuir esses problemas vinculados à violência contra a mulher, precisamos enfrentar algumas barreiras firmadas. Para Regina, Passo Fundo ainda é uma cidade muito machista, sendo um dos motivos de ainda apresentar números tão elevados neste âmbito. E o machismo, infelizmente, muitas vezes, acaba remetendo à violência. É uma cidade patriarcal, onde a gente precisa não usar a cultura como uma muleta, mas sim que ela possa ser mudada. Eu acredito que nós, como mulheres, temos um papel muito importante de educar os nossos meninos a respeitar as mulheres. A gente precisa fazer com que esse cenário cultural, onde a nossa cidade se encontra, possa mudar a sua concepção de mundo, de visão da mulher na sociedade. Acho que a gente vem mudando. Temos poucos avanços. Por exemplo, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. 12 mulheres em 70 anos. Então, a dívida histórica com as mulheres, com os direitos das mulheres, é muito grande. A gente precisa mudar essa realidade. Essa realidade só se muda com ações efetivas. Como plano, a proposta é justamente fazer uma avaliação de todos os dados e, com isso, pensar em ações efetivas para combater este impasse. Quando a gente pensa num planejamento, é ser construído com a sociedade, chamar todos esses envolvidos, se fazer uma análise, enfrentar a realidade que temos hoje, onde o município de Passo Fundo tem que parar de esconder essa realidade da violência. Esses dados precisam se tornar públicos para que a gente venha a pensar ações efetivas. Não somente lá no dia ou no mês que se faz referência a esse tema, mas que nós tenhamos uma política permanente com ações concretas voltadas ao combate à violência contra a mulher. Por exemplo, a questão da formação. Eu que sou educadora, sou professora, defendo muito que a escola tenha um papel importante nessa temática, mas dentro de um projeto enquanto município. O município de Passo Fundo ganhou o título de cidade educadora. Uma cidade educadora tem que ser uma cidade que respeita em todos os lugares as mulheres. A Frente Parlamentar do Tradicionalismo no município indicou a inclusão do ensino da cultura gaúcha na grade curricular do sistema educacional de Passo Fundo. Entenda melhor. Na busca por preservar as tradições do Estado, a Frente Parlamentar do Tradicionalismo no município indicou o Executivo a inclusão do ensino da cultura gaúcha na grade curricular do sistema educacional de Passo Fundo. A ideia é trazer aspectos do tradicionalismo durante as aulas, através de conteúdos programáticos, de maneira dinâmica, que instiguem os alunos a conhecerem e reconstruírem costumes. Adamo Naretto, vice-presidente da Frente Parlamentar, explicou os objetivos do pedido. Eu sou uma tradicionalista, sou uma gaúcha decoração, amo o meu Estado e o que nós queremos resgatar com isso são alguns valores, é resgatar a nossa tradição, é resgatar a história do nosso Estado, que as crianças possam ter um olhar para tudo isso, para toda a nossa história e cultuar, que eles possam estar cultuando. Como é que nós vamos conseguir isso? Não é com atividades na Semana Farroupilha. Nós vemos na Semana Farroupilha várias atividades, mas a verdadeira história, a verdadeira cultura, o folclore, ele tem que ser ensinado durante todo o ano, para que as crianças possam verdadeiramente estar amando a sua terra, amando o seu chão, amando a sua história e não futuramente, através do amor, através da educação, é que nós não vamos ter, por exemplo, os vandalismos que nós estamos tendo nas praças, porque quem ama não faz isso, quem tem educação não faz isso e essa educação voltada aos nossos costumes, à nossa história, com certeza vai fazer com que essas crianças sejam adultos melhores e que valorizem o nosso patrimônio. Alguns dos exemplos apontados na justificativa da matéria de como abordar esta temática no ensino são a elaboração de problemas matemáticos, como os preços da indumentária e a interpretação de textos a partir de poesias gauchescas, músicas nativistas e o hino rio-grandense. Além destas pequenas inserções, também são sugeridas oficinas de uma hora semanal para cada turma, com quatro encontros no total. E o vereador Cláudio Rufa Soldá já encaminhou ao Executivo Municipal o seu pedido com relação ao IPTU. O parlamentar pede que diagnósticos para isenção do IPTU por invalidez sejam atestados por médicos na rede pública de saúde. Isso aqui foi desde 2019, quando foi votado o IPTU lá, veio junto no projeto umas coisas que eu votei contra o IPTU, mas no projeto se diz assim que a pessoa que é inválida tem que estar exigindo, desse ano agora, exigindo um atestado médico, um psicólogo. Imagina se a pessoa vai ter que esperar pegar um atestado médico e um psicólogo que vai ter que pagar. As pessoas não têm condições de pagar, já são inválidas. Então o Executivo está exigindo, até disso de repente o prefeito nem sabe dessa autonomia, ele está exigindo isso aqui. Porque senão a isenção é de três anos. Como é que vai ficar, se leva dois, três anos para pegar um profissional, um médico, não consegue marcar um clínico geral, imagina pegar um especialista aqui, que nem muitos casos que são aposentados por invalidez. Então eu acho que eu penso assim que o Executivo, o prefeito Pedro Almeida, olha com mais compreensão para as pessoas, que quem sofre mesmo é a população. No meu gabinete tem várias pessoas fazendo essa isenção e não consegue. Você tem que esperar, se três anos vence, então vai esperar dois anos. Então eu acho que isso aqui é a injustiça que estão fazendo com a nossa população. E no próximo bloco vamos falar da criação do Parque Tecnoagro e sua importância para o desenvolvimento do agronegócio no município. Nós já voltamos. Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera está toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, estou indo então. Para quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. A Câmara de Vereadores adere à campanha de conscientização de racionamento da água no município. Os baixos níveis de água nas reservas e barragens da região têm causado preocupação às autoridades públicas e aos defensores do meio ambiente. Segundo informações divulgadas pela Superintendência Regional da Corsã, a barragem da Brigada Militar está quase quatro metros abaixo do seu nível máximo. O desperdício de água, especialmente no excesso de atividades de limpeza, tem motivado inúmeras denúncias ao Ministério Público. A Corsã afirma que se não chover nos próximos 30 dias e a temperatura aumentar, Passo Fundo poderá enfrentar um racionamento de água num prazo de 30 dias. É preciso que a população faça um uso adequado e consciente da água até que essa realidade seja alterada. A campanha é necessária para que o poder público possa provocar um engajamento de toda a sociedade, com o objetivo de afastar ou, ao menos, adiar o racionamento. Na última quinta-feira, foi dado início oficial à Associação Tecnoagro, uma iniciativa em formato inédito que visa tratar dos temas do agronegócio e da agroenergia. A solenidade aconteceu na Universidade de Passo Fundo com a presença de empresas e lideranças locais. A Câmara de Vereadores esteve representada pelo vereador Rodinei Candeia. O Tecnoagro irá fomentar, criar novos negócios e promover inovações para beneficiar toda a região norte do Rio Grande do Sul. A associação reúne cerca de 20 empresas e entidades e terá sua estrutura localizada junto da Universidade de Passo Fundo. A reitora da UPF, professora Bernadette Dalmolin, destacou um importante papel que a universidade desenvolve na área de pesquisa e inovação e que agora o Tecnoagro irá de encontro com diversos setores para agregar o desenvolvimento econômico da região. Nós estamos muito satisfeitos de viver esse momento, momento em que nós ampliaremos as conexões com os diferentes setores da sociedade, com os empresários, da área do agro, com o governo, com os produtores, com a sociedade civil e a universidade, trabalhando em prol da inovação, desse ecossistema tão importante para o desenvolvimento na nossa região. Nós, universidade, temos uma base importante, científica, tecnológica, temos uma base de pesquisadores, temos avançado nesse sentido e tudo isso precisa se encontrar ainda mais com os diferentes segmentos para nós podermos agregar valor e com isso fazermos esse desenvolvimento econômico, social, ambiental, tão necessário. Essas marcas, sim, essas empresas, essas pessoas, na verdade, a inovação é a conexão de pessoas, de pessoas com diferentes conhecimentos, das diferentes áreas, que se agregam em torno da resolução de problemas sentidos na prática. Então, a partir de agora, nós traçaremos um planejamento estratégico com esse grupo e, a partir desse planejamento, nós desenvolveremos projetos técnicos, científicos, para a inovação naquilo que for traçado como prioridade para o grupo. Com certeza, o Poder Público participa, aqui tanto o Poder Público Executivo, o Legislativo, o Poder Público Federal, o Poder Público Estadual, nós já temos parcerias importantes com diferentes segmentos e agora nós fortaleceremos com essa associação. Não há inovação que cresça sem essas conexões, sem essas aproximações. Aliás, um elemento central da inovação é exatamente esse conjunto de forças que vão fazer essa conversão em torno de um propósito. E é o que nós estamos reforçando e alavancando nesse momento. Luiz Fernando Pereira Neto, presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo, ressaltou que o Centro Tecnológico será um diferencial para toda a região e que a Fundação acolheu a iniciativa desde o início. É poder concretizar esse grande projeto junto ao PF Parque, que nós já temos muitos trabalhos feitos com empresas privadas dentro do nosso campus. Agora, com o Tecnoagro, isso fica muito mais potencializado, porque realmente a ideia é explorar a grande vocação econômica que a instituição tem voltada ao agronegócio e a universidade, como sempre, protagonista dentro dessas searas. Temos muita expectativa que Passo Fundo, efetivamente, que já é um centro de referência em relação a esse setor, se consolide cada vez mais com justamente a estrutura que nós temos dentro desse campus, que é um dos mais estruturados do país. Muito importante, porque alia justamente toda a iniciativa dessas grandes empresas, que virão, e muitas já estão, dentro do nosso parque tecnológico, agora, aliando, então, justamente, a ideia da pesquisa, porque os nossos professores e alunos terão ainda mais a possibilidade de enxergar e praticar as suas formações também nesses grandes projetos que estarão em marcha dentro do nosso campus. Erasmo Batistela, diretor-presidente da BS Bios, falou em nome das empresas associadas, salientou que a parceria une o setor privado e entidades em busca de um sonho e do desenvolvimento de toda a região. Olha, é um trabalho que foi discutido há muito tempo, mais de um ano, são empresas da região, entidades importantes ligadas ao agronegócio e a nossa expectativa da criação do técnico agro é que efetivamente a gente tenha um espaço para desenvolver novas tecnologias e com isso melhorar a produtividade e expandir oportunidades dentro do agro. Nós imaginamos que vai ser uma grande oportunidade de um centro tecnológico nós vamos trabalhar para que ele seja reconhecido pelo Ministério da Agricultura como centro tecnológico oficial e dentro desse centro tecnológico nós vamos poder trabalhar com pesquisa, pesquisa aplicada, desenvolvimento de novos produtos, startups ligadas ao agronegócio, então é um ambiente de criação com o objetivo de ajudar o agronegócio e aqui nós temos uma novidade, nós vamos trabalhar com a agroenergia, então é o primeiro centro tecnológico que vai, além de trabalhar toda a parte do agro, vai trabalhar também a energia e a energia focada no biodiesel, no etanol e outros biocombustíveis que podem ser produzidos com a matéria-prima oriunda do agro. Nós, um dos nossos valores como companhia é a inovação e não poderíamos não estar participando dessa importante iniciativa das entidades e das empresas da região. Um dos idealizadores do projeto, o vereador Rodinei Candeia, pontuou que o mérito do trabalho foi, em pouco tempo, colocar em ação um modelo que já está pronto para atuar. Na verdade, André, nós temos aí 6 milhões de hectares descobertos de cultura de inverno. É uma Europa inteira. A nossa ideia é, através da inovação e da tecnologia, nós propiciarmos o aumento da produção do Rio Grande do Sul e principalmente da nossa região, que não tem, em números, um destaque muito elevado no plano agropecuário do Rio Grande do Sul. Então a ideia é, através da inovação, aumentar o valor agregado da nossa produção. Ah, a ideia é essa. Através da própria experiência da BS Bios, que através do soja produz biodiesel, nós queremos também fazer estudos, esse é um dos objetos aqui, através das culturas de inverno para a produção de etanol. Então esse também é um dos objetos do Tecnoagro. Tem a participação da academia, tem a participação das empresas e a participação do poder público. O próprio Ministério da Agricultura está ao lado desta iniciativa. CEM já existe uma fila de empresas esperando para participar dos projetos e desenvolver pesquisa no âmbito do Tecnoagro. Na década de 90, nós entendemos que Passo Fundo, a nossa região, precisava da reindustrialização do agro, máquinas agrícolas e outras coisas. Hoje, esse salto pode ser dado através da tecnologia. Então já lá em 2019, a gente já discutia isso, de ter um projeto de inovação aberta na área do agro aqui em Passo Fundo. Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, o Tecnoagro será um espaço de desenvolvimento de soluções, mas também de trabalho coletivo. Nosso papel é esse, fazer sempre a ligação de todos os setores em prol do desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Essa iniciativa aqui, que nasce dentro da Universidade de Passo Fundo, tem todo o nosso apoio. eu estive com a ministra Tereza Cristina, este ano ainda, falei para ela, junto com o Erasmo, sobre esse projeto. Ela ficou muito atenciosa aos próximos passos que nós daríamos. Estamos aqui concretizando, então, a criação do Centro Tecnológico, que vai ser um instrumento muito importante, político, de interlocução com o Estado, com o Governo Federal, para que a gente possa atrair investimentos e desenvolver o setor da agricultura. mais tecnologia significa mais produtividade. Isso que se busca. Então, a Prefeitura está junto no projeto. É importante dizer que a Prefeitura fez um movimento esse ano de criar a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é um novo passo também interno, que também vem ao encontro dessa iniciativa aqui. E essas foram as informações do Jornal da Câmara desta segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo início de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto